Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você Você pode até tocar no céu, se crer Acredite, que nenhum de nós, já nasceu com jeito pra super-herói Os nossos sonhos, a gente que constrói, é descendo os limites Escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu voo Campeão, vencedor, essa fé que te faz imóvel, que mostra o teu valor